Conheça a Laísa, a namorada de 19 anos que Amado Batista arrumou aos 67. Desde que a notícia se tornou pública, que vários meios de comunicação estão compartilhando o novo romance de Amado Batista. No início do ano, os dois foram vistos juntos e a moça de 19 anos confirmou o namoro. O nome dela é Laísa Bittencourt Felizardo, que de fã se transformou em namorada do renomado cantor Amado Batista. Em uma entrevista recente, Laísa contou que tudo começou em um show que aconteceu no município amazonense de Guerreiro Castanho, onde Amado Batista fez elogios a ela durante o evento e pediu para trocarem contatos. Foi o primeiro passo para que ela e o cantor começassem a se envolver. Ele é uma pessoa incrível, de uma personalidade forte e admirável, um homem super família e amoroso, contou ela. O casal tem apenas cinco meses de relacionamento. Laísa participa de vários shows com o cantor e já conheceu toda a sua família. Não deixo isso subir a cabeça, trato sempre como uma coisa natural. Para mim, ele não é o amado cantor, sim o amado família, que é o super pai, amigo e namorado. A moça morou por sete anos em Itaituba, no Amazonas, dos três aos dez anos, por conta do trabalho do pai, que na época foi encaminhado para a cidade como militar. Durante o período, ainda criança, Laísa foi eleita a primeira princesinha de Itaituba, através de um concurso. A Bela é natural de Manaus. Hoje, com 19 anos, ela mora em sua cidade natal, onde está cursando o primeiro período de direito. E assim, eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo e também o seu comentário. A sua opinião é muito importante. Para novos vídeos, é só se inscrever aqui no seu canal de notícias no YouTube, Notícias Hoje. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.